boa tarde galera olha aí finalzinho de tarde na chácara em canto olha que céu maravilhoso ali a torre do monte maior o céu está meio arrasado ali por trás das árvores ali das pés de vazeiro início de noite finalzinho de tarde olha como o sol tá bonito olha aí coisa linda eita maravilha viu olha aí lindo de verdade o que é a natureza cor de papai lindo 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 olha aí a coisa linda coisa linda coisa linda o deus maravilhoso e aí a cor do sol aqui no na chácara em canto no sítio lagoa olha e a serra do cruzeiro que chama show plantação de milho aí ó é bonita e verdade o show 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 um pouco aqui ó e aí